Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de Forza Horizon 2 aqui pro canal. Então, mano, já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, beleza? Então, mano, estamos aqui no Xbox One hoje e, mano, nós vamos fazer a nossa campanha daquele modelo. Já larga like aí, mano, se inscreva no canal, que hoje a gente vai pegar aquele carro do celeiro que a gente ainda não pegou, mano. Eu não lembro mais os carros de celeiro que tem no Forza Horizon 2, por causa que eu joguei muito o Forza Horizon 3, então, tipo, me dei uma esquecida, tá ligado? Mas, mano, vai ser bacana que vai me surpreender tanto eu e tantos vocês que não assistiram ainda, que não conhecem o Forza Horizon 2, né? Nós estamos aqui com aquele lance chavosidade do bagulho aqui, né, mano? Tá aquele modelo, ó, galera, só costurando aqui e eu atrás na bota, eles estão virando pra algum lugar ali, mas eu não vou não, mano. Eu vou atrás do nosso carro abandonado, tá ligado? Vamos ver, mano, se a gente acha essa joia. Eu tô aqui meio receioso, tomara que seja um carro que dê pra nós usarmos, né, em alguma corrida. Tomara que seja interessante. Enquanto isso, você vai curtindo essa paisagem linda do Forza Horizon 2, que se passa na França, né, juntamente na Europa. Caramba, caramba toda aí que vocês estão vendo, mano. Vocês devem estar vendo hoje aí o Microsoft andando com quatro olhos, né, mano? Eu tô aqui com um óculos chavosidade, mas é porque, galera, eu tô com alguns probleminhas de vista e eu tô precisando muito e causando isso aqui constantemente. Mas vamos aqui, vamos. Vamos ver se a gente acha esse local aqui. Eu não sei onde é. O bom é que o lugar aqui é uma área bem plana, né, então fica mais fácil da gente achar. Eu não sei como que tá aqui. Deve que tá... Eu não sei como que tá aqui. Eu acho que no meio desse mato aqui não vai estar, né, mano? Vamos dar uma olhada daqui de cima. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. É, galera, eu cheguei numa casa aqui. Uma garagem. Eu acho que é aqui, mano. Vamos ver. É aqui, tiozão! Vamos ver o que a gente achou aqui, hein. Nossa, mano! Legal! Esse é um Renault Alpine A110. E, considerando esses adesivos, era usado pra corridas. Talvez a gente veja ele correr de novo assim que der um trato nele, certo? Eu acho, mano, que esse Alpine a gente vai usar, hein. É um carro bem interessante. Temos uma roleta pra girar, mano. Vamos levar ela até a garagem e te mantém informado. É, depois que ela acabar, ela vai mandar pra gente, né, manos? Ó, ganhamos 9 mil. Deixa eu ver se tem mais alguma pra girar. A gente não ganha um carro, mano. É muito difícil ganhar um carro, velho. Vamos lá, vamos levar um carrinho, mano. Nossa, 30 mil. É, não levamos não, manos. Mas, então, vamos começar a correr. Já vou começar aqui essa corrida de dia mesmo. Foi bem fácil, né, gente, de pegar esse carro abandonado. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil. Mas, bacana. A gente achou o carro rapidão. E a gente vai participar do nosso primeiro evento de rally com o nosso Lancer, mano. Vamos ver como é que ele vai se sair. Tomara que a gente se saia bem. Lembrando que agora a gente colocou os drive-atars na dificuldade profissional, né, manos? Então, sei lá como é que vai ser isso aqui. Eventos terminados. Terminou no pod oito vezes. Chegamos em primeiro em sete. Então, a gente tá com uma marca muito boa. E a gente vai entrar nesse moderno rally aqui pra rasgar todo mundo, tiozão. A gente vai passar o CEROL mesmo. Ó, já vi Subaru. Já vi Ford Fox. É, rapaz. Eu tô vendo uma galerinha boa aqui, hein. Vamos ver o nosso grid de largada, manos. O TAF. Temos o TAF. O TAF não sai daqui, né, mano? O TAF tá de Lancer. Eu vou 10 igual o nosso, né? Lembrando, galera, que o TAF tá gravando também o Forza Horizon 2. Ele vai começar a campanha junto comigo. Aí, daqui a pouco, a gente vai fazer um modo cooperativo junto. Vamos passar lá no canal dele. Se inscreva. Ele vai estar aqui na aba de procurados TAF MBR, beleza? Cola lá e fala que veio pelo Microsoft. Vamos lá. Iniciar o evento. Vamos lá, mano. Seja que Deus quiser, hein. Vamos na manha. Só jogando o fino do fino. O Fatiou passou, tá ligado? Pau na chupeta. Vamos que vamos, ó. TAF já ficou pra trás, tiozão. TAF já bagunceia ali, já. E terceira posição já, mano. Quarta posição, quer dizer. Vamos na manha. Vamos na manha. Tranquilidade. A gente não precisa apavorar. Eita. Vai pro lado não, meu filho. Vamos na manha. Tomara que a gente chegue no pódio, hein, mano. Corrida tá um pouco mais difícil, né. Botei todos os drabatares em profissional. Pra gente ter uma vontade mesmo de ganhar. Porque eu tava chegando em primeiro muito fácil, né, galera. Aí fica feio. Ó. Já deu uma reduzida bruta aqui. Já desci. Já vintinha, meu filho. Vamos que vamos. É aquele modelo, hein. Vinte e nove por cento concluído. Com quarta posição. E os caras bem colados um com o outro ali, mano. E o quinto tá aqui na bota, tiozão. Eu acho que eu vou ter que turnar esse carro mais, hein. Senão eu acho que a gente não vai dar conta, não. Bora. Deu bom. Deu bom. Curvinha aqui deu nóis, hein. Curvinha deu nóis. Vamos cortar nessa curva aqui, ó. Ó. Boa. Deu bom. Tem que dar, né, mano. Tem que tentar abusar. Não pode deixar, não. Vamos abusar. O cara querendo bater na gente, mano. É sacanagem. Apalhaçada. Hã. Vamos que vamos, galera. Ó. Só habilidade, meu filho. Só habilidade. Vamos que vamos. Ralizão monstro aqui. Eu até agora não vi rali, tá ligado? Aí falou que é rali. Eu só vi só... Eu vi só asfalto. Vamos que vamos. Rapaz. A galera tá em peso aqui, hein. Ai, mano. Aí foi sacanagem, hein. Joga a primeira rapidão. Nossa, perdi uma posição, galera. Agora tá bom, mano. Agora cada erro meu é um flash, tá ligado? Vamos atrás. Vamos atrás desse cara aqui. Deve ser inscrito no canal. Tipo Chase. Tipo Chase, eu acho que é um parceiro meu, se eu não me engano. Tá reduzido. Como que vamos, mano? Nossa, mano. É possível que a gente vai perder aqui, mano. É, fio. E o Subaru tá andando, tá? É possível que o Subaru vai levar no Mitsubishi. Eita, mano. Fazer a curva mais fechada. É, galera. A gente tomou um pau mesmo desse cara aí. Levamos 16 pontos aqui pra casa. Precisava de 20. Nem os melhores pilotos conseguem ganhar tudo. Essa ainda foi uma boa corrida. Não, foi nada. Se eu não tivesse batido. 6,98, mano. Tá normal, tá normal. Vamos atrás. Ó, o TAF ficou em nono lugar. Pô, TAF. Apresentar a firma aí, meu irmão. Beleza, galera. Prêmios em dinheiro. Parará, pororô. Entrou que saiu. Vamos então pra próxima corrida, mano. Que eu quero já levar isso aqui. Vambora. Tem um mapa ali, mano. E vamos lá atrás. Deixa eu ver se tem alguma opção da gente tunar esse carro, mano. Deixa eu ver aqui. Tunar carro. Eu acho que tem muita coisa bloqueada nele. A tunagem permite mexer nos mínimos detalhes. Pressão dos pneus. Relação de câmbio. Ajustes de suspensão. O que você quiser, pode refinar aqui. Demorou. Vamos lá. Alinhamento. Não tem como as marchas. Tá tudo bloqueado. Eu vou ter que colocar alguma transmissão nesse carro. Pra gente conseguir desbloquear esse tipo de coisa, tá ligado? Mas vamos lá, mano. O Lancer tá bom. Se eu não tivesse dado aquela batidinha lá, mano. Naquela curva. Eu tinha levado aquele campeonato lá, tá ligado? Mas o bom é que agora é coisa que eu que tô errando mesmo, entendeu? Não é mais o Drive Attack é ruim. É eu que tô tomando no zóio mesmo. A galerinha já tá indo toda pra lá. Eu já vou cortar a rotatória aqui no meio do caminho mesmo. Eu tô com pressa, ó. Aqui, ó. É bom que a gente já pega essa aqui. Vamos pegar essa daqui logo de uma vez. Eu marquei a outra, tá ligado? Mas vamos pegar essa daqui logo de uma vez. E a gente já vai ver o que vai rolar, mano. Estamos em segundo no campeonato. Vamos ver se a gente precisa dar apoio. Nossa, na chuva, mano. Jesus, toma conta, tiozão. Na chuva o negócio vai ficar ruim aqui, hein? Vambora, mano. Não vamos deixar aquele cara... Deixa eu ver como é que tá o grid largado. Ele tá em primeiro, rapaziada. Ele tá com subado WRX 2011. 6-9-2. Ah, não. Foi ele que ganhou de mim. Foi ele que ganhou de mim. Então, mano, a gente tem que fazer o possível pra ele chegar um pouco mais atrás. E eu chegar na frente dele. Porque senão a gente vai ficar ruim no campeonato, tá ligado? Vambora. Ó. Vamos garantir posição aqui nessa arrancada, hein? Não precisamos garantir posição. Vou tentar jogar o melhor que eu posso aqui, galera. Porque agora... Agora o trem tá feio, meu irmão. Ó, já catei aqui já, ó. Ele tá em terceiro, rapaziada. Ai, 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 ai. Deu bom, deu bom. Ui, ai. Nossa, mano. Na chuva. Quarto colocado. Ele tá em terceiro, mano. Vamos ter que passar ele, velho. Galerinha tá toda atrás. Vamos mandar outra aqui, meu irmão. Bateu aqui, já era, hein? Vamos atrás. Dei do mato e ainda do sim, meu tiozão. Ó. Passei a galera aqui. Passei a galera aqui que eles frearam ali onde é que eu não precisava. Ó, tô na frente do cara, mano. Eu tenho que fazer o possível pra pontuar na frente dele. Se eu pontuar na frente dele, eu acho que eu garanto apoio aqui hoje. Já tô no pódio, hein. Já tamo no pódio daquele modelo pra vencer o campeonato, mano. Nossa, tem árvore. Tá selado, tiozão. Pô, louco. Habilidade pra matar. E ele tá na bota, mano. Ele tá na bota. Deu bom, deu bom, deu bom. Vou jogar na quarta aqui que eu vou passar segundo, mano. Ah, tiozão, né? Sai pra lá. Sai pra lá. Ó o Thiago, mano. Thiagão levando aí, mano, ó. Representando a facção. Vamos atrás. Vamos atrás. Tamo em segundo, mano. A gente tem que garantir pelo menos um pódio, né? Você tá doido. Ai, ai, ai. Deu bom, deu bom. Deu bom. Só deu uma reduzida na terceirinha. Tamo pegando, hein, mano. Vamos pegar. Vamos pegar, tiozão. Rapaz, o Subaru tá dando um pau na gente, mano. Todo cara que tá com o Subaru aqui tá dando um pau. Ixi, mano. O cara tá em terceiro, velho. Ele tá doido. O cara também tá querendo pontuar mesmo, ó. Ah, Thiago. Olha o Cificano, ó. Olha o Cificano. Bem filezinho. Nossa, mano. Vamos levar agora, hein. A última curva. O Thiago vacalhou. Corre, mano. O Thiago vacalhou, galera. Poli, mano. Nós fizemos uma poli agora, tá ligado? Nós jogamos um pódio muito, tiozão. Time Microsoft. 20 pontos. Ele chegou em terceiro, primeiro, mano. Então, a gente levou. Tamo dois pontos na frente dele. E temos ainda mais dois eventos pra terminar esse rally, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui nele. Não se esqueça de largar aquele dedão no like daquele modelo. Que vai ter próximo episódio amanhã. Metinha de dois mil likes nesse aqui, hein. Tamo junto, rapaziada. Conto com vocês. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho